Oi, 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 queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao nosso momento com Deus, onde eu creio que o Senhor fala conosco, renova as nossas forças, nos coloca de pé e faz na nossa vida aquilo que nós não podemos operar. Pode ter certeza de uma coisa, Deus não desampara, Deus não abandona, Deus não te deixa sozinho, então confia naquele que te chamou, confia naquele que te trouxe até aqui, porque nada que Deus faz é sem propósito, nada que Deus faz é sem propósito. Tu pode ter certeza de uma coisa, Deus tem propósito com a sua vida, Deus tem propósito com a tua história, Deus tem propósito com você neste lugar, o Senhor tem propósito contigo. Recebe aí a palavra em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, queridos, como é bom, não é? Iniciar tudo que nós temos contando com o Senhor, iniciar todos os planos, todos os projetos, toda a caminhada, todos os nossos dias, iniciar tudo com Deus, porque a gente não tem a convicção de que tudo vai acontecer do jeito que nós imaginamos. A gente não tem essa segurança, mas a gente tem uma certeza, ainda que tudo dê errado, a gente tem Deus. Ainda que tudo seja frustrado, Deus cuida de nós. Ainda que tudo desmorone, Deus nos sustenta. Então, em nome do Senhor Jesus, já renova aí as tuas forças no Senhor e creia, creia que você não está aqui por acaso. Deus não te permitiu chegar até aqui por obra de coincidência, não, porque ele tem propósito contigo, ele tem propósito com você. Glórias a Deus, queridos, eu quero trazer algo dos céus para o meu e para o teu coração, quero trazer algo dos céus para a minha e para a tua vida. E olha só o que diz a palavra de Deus no Salmo de número 23, verso de número 4. Resposta de Deus para a tua vida, se Deus aqui já está falando com você, não fica só para você essa palavra não, já deixa aqui o teu like, já envia essa mensagem para alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você. Então, deixa Deus te usar. Glórias a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Queridos, aqui nós vamos entender que o salmista estava declarando a sua confiança em Deus, ainda que ele necessitasse passar pelo vale da sombra da morte. Aqui ele estava falando das situações mais difíceis e complicadas da sua caminhada. Ele estava dizendo, ainda que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, todavia eu confiarei no Senhor. Ei, por muitas vezes na minha e na tua vida não serão só flores, por muitas vezes na nossa história, sabe? Não será só sorrisos, por muitas vezes não será só festa. A gente vai enfrentar momentos de adversidade. Gostaria eu de lhe falar que na nossa vida, caminhando com Cristo, não tem mais vale. Gostaria eu de lhe dizer que caminhando com Deus, a gente não enfrentará mais dificuldades. Mas o próprio Senhor Jesus já nos advertiu, no mundo tereis aflições. Orando pelos seus discípulos, o Senhor falava, pai, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os livre do mal. Jesus sabia que o mundo era perverso. Jesus sabia que o mundo, o sistema é cruel. Mas ele também sabia que era necessário os seus discípulos estarem lá. Ele sabia que era necessário nós passarmos por algumas situações que, ainda que difíceis, era exatamente lá que a gente iria ser referência, ser instrumento, acumular testemunho, contemplar a glória de Deus e edificar a nossa fé. Você está entendendo? Ele sabia. O que o salmista aqui, no Salmo 23, no verso 4, está falando é que, nos momentos mais complicados da sua história, ele tem Deus. declara aí, eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Nós temos Deus, querido. Eu sei que, às vezes, a gente está passando pelo vale da sombra da morte. Eu sei que, às vezes, a gente está, sabe, passando por situações que a gente não gostaria de estar passando. Não imaginaria que estaria ali. Eu sei. Mas confia no Senhor e coloca essa causa diante de Deus, porque o vale da sombra da morte não será a tua sepultura. Kelly, levanta aí a tua mão. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Deixa eu profetizar sobre a tua vida nesta hora. O vale da sombra da morte não será a tua sepultura. Ao contrário, dentro desta situação, Deus te dará testemunhos para contar. Queridos, tem horas que o vale da sombra da morte vem, sabe, sobre nós, nos oprimindo, nos subjugando, nos pressionando de uma maneira que a gente se sente tão pequeno, não é desse jeito? Só que Deus te trouxe até aqui para dizer assim, descansa aí o teu coração. Aquieta aí a tua alma, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. O vale da sombra da morte não é a tua sepultura, é o palco onde Deus vai operar. Recebe a palavra. Toma posse para a glória do nome do nosso Deus. A Evânia colocou testemunho. Passei uma luta grande com meu esposo, preso aqui nos Estados Unidos. A prova foi grande, mas Deus me fez acompanhar suas pregações, Natália. E me deu forças através das suas orações, o libertou. Amém, meu amor. Eu fico feliz por Deus ter lhe sustentado, por Deus ter cuidado de você, da sua casa. Eu quero declarar que em nome do Senhor Jesus, não somente as cadeias materiais, mas tudo aquilo que foi um aprisionamento espiritual, tudo aquilo que veio para limitar a sua vida, a sua família, tudo aquilo que veio para envergonhar, para destruir, que caia por terra. Eu declaro sobre você, que você e a sua família viverá um novo tempo na presença do Senhor. Um tempo de realização, um tempo de milagre, um tempo de fé. Declaro em nome do Senhor Jesus. Recebe a palavra. Pastora Silvana, minha amiga, beijo, meu amor. Morrendo de saudade de vocês, viu? Te amo muito, muito, muito. Que o Papai do Céu continue abençoando. Estivemos juntinhas há pouco tempo e a saudade aqui já está bem grandona. Então, agora, venha me visitar, viu? Estou já ali esperando. Glórias a Deus. Queridos, Deus é bom e é misericordioso para nos sustentar. Deus é bom e misericordioso para fazer na nossa vida aquilo que nós, sabe? Por muitas vezes, não temos condição de fazer aquilo que, por muitas vezes, nós achamos que não vamos suportar. A Bíblia diz que o salmista estava declarando a sua fidelidade, a sua confiança, a sua lealdade ao seu Deus. Mesmo em tempos difíceis. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Nós não somos provados em dias bons. Não. Nós não somos provados quando tudo vai bem. A nossa fé, ela não é aprovada quando tudo já está encaminhado. Não. A gente é provado no dia mau. A gente, queridos, é provado no meio do vale. Você está entendendo? A nossa confiança, a nossa fidelidade, a nossa lealdade ao nosso Deus é provada em tempos difíceis. E Deus trouxe pessoas até aqui para dizer assim, ei, nesse tempo difícil que você está passando, eu estou te observando. Eu estou observando a tua história, eu estou observando as tuas atitudes. Nós estamos sendo observados por Deus. Observados para depois sermos socorridos. Você está entendendo? Observados para depois sermos recompensados. Observados para depois sermos honrados. Deus está te observando. Mantenha a sua fidelidade e a sua lealdade ao Senhor. Sabe? Eu sei que na hora da prova, na hora da dor, na hora do vale, A gente é tendencioso a nos deixar, sabe? Desmoronar. Falamos o que não devia, pensamos o que não devia. E até mesmo tomamos atitudes que não devíamos. Mas Deus manda dizer assim para você. O céu está te observando. No meio desse vale. Porque você não vai morrer aí. Porque não vai ser o final da tua história. E ao contrário, o que você está fazendo hoje tem grande influência na história que você viverá amanhã. Você está entendendo? Natália, mas eu estou tão cansada. Então, more. Natália, eu estou desanimada. Então, adore. Você está entendendo? Natália, mas é porque eu estou com minha fé abalada. Coloque uma pregação aí na tua casa. Coloque uma mensagem, um testemunho para você ouvir. Natália, mas é porque eu estou me sentindo tão vazio. Pegue a palavra e valer. Querido, gostaria eu de lhe dar uma receita mágica aqui. Mas deixa eu falar aqui uma coisa. Dentro do vale, os nossos posicionamentos determinam o sinal da nossa história. Você está entendendo? Você lembra quando o profeta estava no vale de ossos secos? Deus estava lá. Observando tudo. Até direcionando em algumas coisas. Mas não foi Deus que entrou no vale para profetizar. Não foi Deus que entrou naquele vale para dar uma ordem de vitória, de vida, de restauração. Não. Foi o profeta. Foi o profeta que teve que se posicionar. Eu sei que você está passando por um tempo crítico. Eu sei que você está passando por um tempo dolorosíssimo. Eu sei que por muitas vezes a tua fé está aí, ó, fragilizada. Você está passando por situações que parecem que vão lhe derrubar. Só que Deus te trouxe até aqui para falar ao teu coração. Aquieta a tua alma. Se posicione por fé. Decida não retroceder. Decida não recuar porque Deus te honrará. Este vale da sombra da morte vai ser mais um testemunho para contar. Adriana, levanta aí as tuas mãos, meu amor. Levanta aí as tuas mãos. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Eu quero declarar que em nome do Senhor Jesus, toda obra do inferno, todo projeto do inimigo que tem se levantado contra a tua vida para fazer você retroceder. Para fazer você tomar decisões que não eram as corretas e as melhores para você. Em nome de Jesus, toda a pressão exercida para a tua derrota que seja agora quebrada e que as tuas forças sejam completamente renovadas em Cristo para você se posicionar da maneira certa. Porque Deus não abre mão de você. Recebe a palavra profética em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Que lhes é lindo esse cuidado e se mover dos céus para com a nossa vida. Tatiane, muito obrigada, meu amor. Obrigada pela tua oferta via Pix. Declaro dez, cem mil vezes mais sobre a tua vida. Que Deus, ele multiplique. Que o Senhor coloque nas tuas mãos aquilo que você sozinha não pode alcançar. Declaro prosperidade. Declaro portas abertas. Caminhos abertos que não haja. Caminhos trancados diante de ti. Que onde parecia que você não iria conseguir o teu Deus. Faça com que as coisas comecem a se alinhar. Eu vejo um alinhamento. Eu vejo um grande ajuste dos céus aí na tua vida. Onde Deus grandes coisas fará. Recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus. Queridos, deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre a minha vida. Que me abençoam através dos presentes virtuais. Através do Superchat. Através do Pix. Muito, muito, muito obrigada para quem está aqui nas redes sociais. Que eu não consigo deixar para você fixo no primeiro comentário como em outras redes. E você também deseja ser abençoador da minha vida. Não por obrigação. Não por constrangimento. Mas, porque você entende a lei da semeadura. É o m.natalialeandro arroba gmail.com m.natalialeandro arroba gmail.com E eu já declaro, profetizo dez, cem mil vezes mais sobre a tua vida. Declaro e profetizo que em nome do Senhor Jesus. Haja uma blindagem espiritual sobre as finanças de todos. Que são ofertantes e dizimistas no nosso ministério. Que Deus abençoe. Que Deus multiplique. Que Deus faça aquilo que você não pode fazer. Que o Senhor traga uma prosperidade tão grande na sua vida. Que você volte aqui para testemunhar. Glórias a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Queridos, por muitas vezes o vale irá nos cercar. Por muitas vezes. Nós vamos estar. Sim, em tempos de dificuldade. Em tempos de adversidade. Mas ainda assim nós precisamos nos posicionar. Precisamos nos posicionar. Precisamos nos colocar na posição correta. Natália, qual é a posição correta? No meio da situação adversa. É a posição de fé. De fé, querido. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Você está entendendo? É preciso que nós venhamos a ter fé. Nos posicionar por fé. Andar por fé. Eu quero declarar sobre você que agora que a tua fé está sendo renovada. Nesse encontro. Levanta aí a tua mão. Deixa eu profetizar sobre você que estava se sentindo cansado, frustrado. Em nome de Jesus, Sandra. Levanta aí as tuas mãos, meu amor. Deixa eu declarar sobre você. Obrigada pelo teu superchat. Eu te profetizo sobre ti aqui agora. Que em nome de Jesus, a tua fé, as tuas forças e a tua esperança estão sendo renovadas no Senhor. O vale é tremendo. O vale está grande. Por muitas vezes parece que você não vai sair daí com vida, não é? Parece que você não vai sair daí com vitória, não é? Só que Deus manda dizer para você, descansa o teu coração. Aquieta aí a tua alma. Porque eu sou contigo neste lugar. Eu sou contigo aí onde você está. E o inferno não prevalecerá. É o que Deus manda te entregar. Recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Queridos, é tremendo. Esse cuidado, esse mover dos céus para conosco. Por muitas vezes, por muitas vezes, nós vamos nos sentir sozinhos, abandonados, desamparados dentro do vale. Mas nós esquecemos de uma coisa. O céu está nos observando. E está nos observando para nos honrar. Honrar cada atitude de fé que nós tomamos dentro do vale. Honrar cada passo de fé que nós damos dentro deste vale. Deus manda dizer, Débora, o céu está te contemplando. Deus manda dizer para você, Ele tem visto o quanto você tem suportado as adversidades. Ele tem visto o quanto você tem lutado no meio das aflições. E Deus manda falar para você que Ele está te recompensando neste lugar. Recebe a palavra profética. Toma posse para a glória de Deus. Magnolia, levanta aí as tuas mãos. Muito obrigada, meu amor. Gratidão por ser canal de bênção sobre a minha vida. Que Deus multiplique, prospere e abençoe poderosissimamente. Eu quero declarar que a fé está sendo renovada. Porque por muitas vezes a tua força não é o bastante. Por muitas vezes o teu entendimento não é o bastante. Você bem sabe do tamanho das adversidades que você enfrenta neste lugar. Tem coisa que não é nem natural. Não é? E ainda assim você tem que ultrapassar. E Deus manda dizer que tem coisas que só pelo poder da fé você alcançará. Tem coisas que só pela fé no Senhor você conseguirá. E Deus manda falar para você nesta hora. Continua se esforçando no teu passo de fé. Porque eu irei te honrar. É o que Deus manda te entregar neste exato momento. Toma posse para a glória do nome do nosso Deus. Olha, Beatriz, levanta a tua mão, meu amor. Obrigada, viu? Obrigada por sempre estar juntinho. Obrigada por sempre ser canal de bênção sobre a minha vida. Que papai do céu abençoe de uma forma tremenda você e a sua casa. Declaro, renovo forças novas. Declaro um novo tempo, uma nova história. Onde Deus te surpreenderá sim. Tudo que você está fazendo está sendo observado pelos céus. E Deus te recompensará. Recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. A Rita colocou assim. Você é bênção na minha vida. Amém, meu amor. Eu fico muito feliz, viu? Por saber que a minha vida é importante para a sua vida. Eu me sinto honrada e privilegiada por Deus. Por fazer parte da sua história e caminhar junto com você em oração. Que papai do céu continue falando contigo. Que Deus continue te renovando. Que o Senhor continue te abençoando de uma forma tremenda e poderosíssima. declaro sobre você, profetizo sobre a tua vida toda sorte de bênçãos. Que Deus seja contigo e que nenhum mal prevaleça. Que é aquilo que você precisa, sabe? Eu vejo como se Deus ampliasse a tua visão. Eu vejo como se Deus te desse mais discernimento, mais visão. Para você conseguir fazer algo de uma maneira maior e melhor. Eu vejo Deus potencializando os resultados das tuas mãos, viu? É o que Deus manda te entregar. Ele potencializa os resultados das tuas mãos. Deus recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Quer dizer, é tremendo esse cuidado dos céus. Deus está falando contigo, então declara aí. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. E se Deus está falando com você, não fica só para você, não. Já deixa aqui o teu like. Envia essa mensagem para alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você. Então, deixa Deus te usar. Glórias a Deus. Queria isso? Como é tremendo. Como é lindo o cuidado dos céus. Por muitas vezes os vales nos cercam. Por muitas vezes as dificuldades vêm. Por muitas vezes nós pensamos que a nossa sepultura vai abrir ali, não é? Tem alguém que está passando por uma luta tão grande que tem hora que a impressão que você tem é que você vai morrer aí onde você está. E eu não estou falando de uma maneira figurada. Tem gente que acha que vai morrer dentro do vale. Tem gente que acha que vai morrer dentro da prova. Tem gente que acha que vai morrer, sabe? Na situação que você está. E Deus te trouxe até aqui para dizer assim. Descansa aí o teu coração. Aquieta-te na minha presença. Eu sou contigo e o inferno não prevalecerá. Eu sou contigo e o inferno não irá vencer neste lugar. Deus fala para você que agora descansa o teu coração. Porque daqui a pouquinho vai ter testemunho para contar. Daqui a pouquinho você vai comemorar. Eu vejo uma pessoa que está muito sobrecarregada. Você está muito sobrecarregada porque tudo fica na tua responsabilidade. Tudo fica sobre você. Se você não fizer, a coisa não acontece. Se você não impulsionar os que estão ao teu lado, a coisa também não acontece. Você, por muitas vezes, precisa fazer por você e fazer por outro, sabe? Só que isso está te sobrecarregando. Porque tem pessoas que estão ao teu redor, que já estão tão acostumadas de você fazer tudo que elas ficam esperando você fazer a parte delas. Tem alguém que está aqui comigo agora, que está muito cansado. Porque você disse, eu não aguento mais fazer a minha parte e a parte dos outros. Eu não aguento mais fazer o que está na minha responsabilidade e ainda me preocupar com a responsabilidade dos outros. Porque tem gente, sabe, mal acostumada ao teu redor. Mal acostumada. Onde você precisa estar sempre fazendo o que era para eles fazerem. Só que Deus manda dizer para você aqui e agora. Ele vai despertar alguém, por amor de ti, viu? Porque ele está vendo que você está para não aguentar. Deus manda dizer que tem gente que para longe Deus vai soprar. Tem outros que Deus manda dizer que vai despertar. porque você não vai andar sobrecarregado aí. Você não vai andar sobrecarregado aí. É o que Deus manda falar. Magali, levanta aí as tuas mãos. Eu vejo Deus aliviando o peso das tuas costas. Eu vejo Deus aliviando o peso do teu coração. E eu vejo Deus movendo na tua história e dizendo descansa aí a tua alma porque eu sou contigo e o inferno não vai prevalecer. O inimigo pensou que ia te sobrecarregar mas Deus é contigo e da tua história ele sabe cuidar. Recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Glória a Jesus. Jaqueline, levanta aí as tuas mãos. Eu vejo Deus te guiando dentro deste vale. Eu vejo Deus cuidando de você dentro deste vale. E Deus manda falar para ti descansa o teu coração porque eu sei o quanto você está cansada e sobrecarregada. E eu estou renovando as tuas forças e ajustando muita coisa aí onde você está. recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Daniel, muito obrigada. Meu irmão, obrigada pelo teu superchat. Declaro 10, 100 mil vezes mais sobre a tua vida que Deus cuide de você de uma forma tremenda e extraordinária. Que o Senhor te guie na face desta terra. Conta com as minhas orações e não te preocupa porque tem coisas que o inimigo trouxe verdadeiramente para tirar da tua paz. Eu vejo como se o inimigo tentasse arrancar a paz do teu coração porque sabe que você precisa estar bem para fazer com excelência aquilo que você foi chamado para fazer. Só que as coisas não têm saído como planejado. Porém, Deus fala para você aqui agora que um tempo novo sim, ele tem preparado. Deus manda dizer para você que até mesmo uma limpeza ele tem feito porque é um grande projeto e já está sendo executado pelo Senhor. Não é de hoje que pelo céu você está sendo observado e Deus manda dizer para você o céu te observou e te recompensará neste lugar. Eu vejo providência de Deus chegando na tua mão. Eu vejo um novo tempo para você viver. Eu vejo a tua casa sendo completamente renovada. Eu vejo alegria dentro do teu lar. Deus fala para você nesta hora as coisas irão se alinhar. Vai ser ajustado tudo aquilo que com a tua mão você não pôde fazer você não pôde trabalhar. Deus fala para você descansa o teu coração porque ele tem preparado um tempo de reviravolta e te entregará. Recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Queridos por muitas vezes vai ser justamente no meio do vale que nós vamos ter as nossas maiores e melhores experiências com Deus. Você sabia que um dia o inimigo achando que Deus não se manifestava no vale eles tramaram contra Israel justamente no vale e a palavra de Deus nos diz que eles falaram entre si e disseram e falaram esse Deus de Israel aí ele só é forte nos montes ele é Deus de montes ele opera maravilha nos montes ele não tem poder nos vales então vamos nós atacar a Israel no vale ou seja a intenção do inimigo era levar o povo de Israel para o vale com a intenção de destruí-los lá entendendo que Deus não teria poder sobre o povo para ajudar o povo sabe dentro daquele vale deixa eu falar aqui uma coisa para você tem gente que está tramando contra ti querendo te colocar em um vale achando que Deus não tem poder para te livrar lá tem gente que está te colocando em situações contrárias com a ideia de que Deus não tem poder para te livrar neste lugar você está entendendo? você está entendendo? Deus manda falar para você aqui agora onde o inimigo estava achando que o poder de Deus não iria te abraçar que o agir de Deus não iria te alcançar que você não seria impactado pelo Senhor dentro do cenário Deus manda dizer para você aqui agora prepara o teu coração porque Deus surpreenderá neste lugar eu quero declarar sobre pessoas que estão aqui agora quem te colocou em uma situação constrangedora achando que Deus não te ampararia quem te levou para o vale achando que Deus de ti não cuidaria está muito enganado sabe por quê? porque no vale você terá uma das maiores e melhores experiências com Deus eu quero profetizar Tamires levanta aí as tuas mãos meu amor eu quero declarar sobre você aqui agora um renovo no teu ânimo um renovo nas tuas forças eu quero declarar sobre você renovo Deus manda falar para você aqui agora Deus manda dizer para você aqui nesta hora descansa aí o teu coração porque eu estou trazendo um novo tempo eu estou colocando as mãos sobre a tua vida e eu estou cuidando de ti Deus manda falar assim para você esse vale que você está enfrentando esse vale da sombra e da morte porque você bem sabe o quanto inimigo tem se levantado o quão perverso tem sido o plano do diabo contra a tua vida só que Deus manda dizer que não prevalecerá eu vejo Deus estendendo a mão te tirando sabe de uma melancolia profunda eu vejo Deus estendendo a mão te tirando sabe de uma tristeza profunda e vejo Deus trazendo alegria para o teu coração e te dando um testemunho para contar você sobreviverá a este vale você sobreviverá a esta situação e Deus manda dizer ficará mais forte porque Deus está segurando nas tuas mãos e te colocando de pé aí onde você está recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus queridos é tremendo é tremendo esse cuidado esse mover dos céus para com a nossa vida é tremendo o quanto Deus ele cuida de nós é tremendo o quanto Deus ele faz dentro da nossa história Deus trouxe pessoas até aqui para dizer aquieta aquieta o teu coração esse vale não vai te destruir você está ouvindo? Vanísia levanta aí as tuas mãos deixa eu profetizar sobre você meu amor deixa eu declarar que em nome do Senhor Jesus o inferno tramou contra você te colocando em situações que ele pensou que Deus não iria te amparar só que ele esqueceu de uma coisa Deus não te abandona não é de hoje que você tem testemunho para contar eu vejo milagres eu vejo providências eu vejo Deus movendo na tua história e Deus manda dizer te prepara que um testemunho novo para você chegará tem testemunho novo chegando para a tua vida é o que Deus ele manda te entregar recebe toma posse para a glória do nome do nosso Deus Maria Clara muito obrigada meu amor obrigada pela tua oferta via Pix declaro 10 mil vezes mais sobre a tua vida profetizo sobre você toda sorte de bênçãos que Deus faça com que os caminhos se abram tudo aquilo que era trava ferrolho bloqueio da parte do inimigo contra a tua vida que caia por terra e que os planos e os projetos que estão dentro do teu coração venha encontrar realização para a glória do nome do nosso Deus glória a Jesus queridos deixa eu agradecer aqui a todos que são canais de bênçãos sobre a minha vida que me abençoam de forma voluntária através dos presentes virtuais através do superchat através do pix muito obrigada gratidão lembrando você não é obrigado nem constrangido a nada tá sentiu de Deus faça porque Deus ele torna a minha vida uma terra fértil para a tua vida porém se você não sentiu de Deus não faz mas continua dando glórias a Deus aí comigo porque você é muito bem-vindo aqui neste lugar amém para quem está aqui nas redes sociais onde eu não consigo deixar fixo para você no primeiro comentário como em outras redes e você também deseja ser abençoador da minha vida é o m.natalialeandro arroba gmail.com m.natalialeandro arroba gmail.com que Deus abençoe que Deus multiplique que Deus prospere para a glória do nome do nosso Deus que o Senhor seja contigo hoje e sempre glória a Jesus queridos deixa eu falar aqui uma coisa no meio do vale que você está vivendo você terá as maiores e melhores experiências com Deus você terá as maiores e melhores experiências com o Senhor eu quero profetizar agora é te levanta aí as tuas mãos vai porque em nome do Senhor Jesus para a glória do nome do nosso Deus as maiores e melhores experiências da parte do Senhor chegará por este tempo de tanta investida do inimigo contra a tua vida porque você bem sabe que por muitas vezes é quase que impossível prosseguir só que por fé você decide dar passos eu vejo como se você caminhasse por fé eu vejo como se você avançasse por fé eu vejo você fazendo tudo que você faz é por fé eu vejo você orando nas coisas eu vejo você orando sabe em lugares em pessoas eu vejo você agindo por fé em muitas áreas e Deus manda dizer assim pra você descansa aí o teu coração porque mais uma vez eu vou te dar a vitória e a experiência que você está por ter aí neste lugar porque Deus manda dizer que te dará uma experiência completamente nova Deus manda falar pra você verdadeiramente será milagre testemunho pra contar principalmente diante de pessoas que duvidaram daquilo que Deus faria na tua vida recebe a palavra toma posse pra glória do nome do nosso Deus Yara levanta aí as tuas mãos tem muito trabalho muito esforço na tua vida não é tem horas que até parece que o cansaço que você está tendo é desproporcional pro resultado que você está obtendo só que Deus manda dizer assim pra você ei você está em um tempo de semeadura você está plantando e Deus manda dizer que daqui a pouco você estará colhendo então persevera naquilo que você está fazendo porque eu vejo Deus trazendo frutos de milagres pras tuas mãos eu vejo Deus colocando frutos de milagres na tua vida recebe a palavra profética pra glória do nome do Senhor Jesus glórias a Deus queridos é tremendo esse cuidado esse mover esse agir dos céus para conosco onde tudo parece perdido nós contamos com o cuidado e a misericórdia de Deus onde tudo parece perdido nós contamos com o agir do Senhor eu sei que as vezes o vale parece que vai nos destruir mas deixa eu te contar aqui uma coisa no vale você terá milagre pra testemunhar você lembra do profeta no meio do vale ei parecia que ele iria se tornar osso seco não é? porque tudo que entrou lá se tornou osso seco tudo que entrou lá estava morto não é? tudo que entrou lá estava sem vida caído na superfície do vale não é dessa forma? e Deus trouxe pessoas até aqui pra dizer assim ei assim como o profeta não entrou lá pra ser um osso seco pra se juntar aos ossos secos mas ele entrou lá pra levantar pessoas Deus manda dizer assim pra você eu estou usando a tua vida pra levantar a prova que você tá passando o preço que você tá pagando não é pouco mas Deus manda dizer pra você aqui agora eu estou usando a tua vida pra edificar o teu testemunho o teu testemunho depois deste vale vai impactar gerações é o que Deus manda dizer pra você o teu testemunho depois deste vale vai impactar vidas papai está dizendo assim pra você nesta hora aquieta o teu coração você tinha tudo pra desistir você tinha tudo pra recuar não é Roberta? não é desse jeito? levanta aí as tuas mãos deixa eu profetizar sobre você você tinha tudo pra desistir você tinha tudo pra recuar você tinha tudo pra retroceder só que você decidiu continuar você decidiu perseverar e Deus manda dizer pra você aqui agora que o céu te observou e decidiu te honrar eu vejo um grande presente que por estes dias nas tuas mãos Deus vai colocar viu? um presente pelo qual você tem orado e esperado Deus manda dizer pra você que ele te surpreenderá com uma chegada antecipada eu vejo algo chegando na tua vida nas tuas mãos e o teu coração muito se alegrará na presença de Deus recebe a palavra profética a Laura colocou assim gratidão missionária Deus sempre vem multiplicando em minha vida por ofertar em seu ministério Deus abençoe você e a sua família meu amor muito obrigada obrigada pela confiança na minha vida no meu ministério gratidão por estar juntinha como canal de bênção sobre mim como mantendedora dos nossos encontros que papai do céu te abençoe multiplique eu já declaro sobre você prosperidade eu já declaro sobre você bênção sem medidas eu profetizo que não haja caminhos fechados nem portas trancadas onde você colocar as tuas mãos que o senhor venha prosperar de uma maneira muito linda que Deus ele venha te abençoar de uma forma extraordinária e que tudo aquilo que o mal planejou contra você não possa encontrar realização na tua vida que o senhor te blinde contra tudo que veio da parte do inimigo você crê então recebe a palavra em nome do senhor Jesus querido Deus está falando com você aqui agora então não fica só pra você não tá não fica com essa palavra só pra ti não já deixa aqui o teu like envia essa mensagem pra alguém alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você alguém precisa ouvir a palavra do senhor e o canal de bênção vai ser a tua vida então deixa Deus te usar eu quero profetizar que onde o inimigo pensou que iria te destruir o vale no qual ele pensou que iria te matar ei vai ser um dos teus maiores e melhores testemunhos pra contar Deus manda dizer pra você que agora algo extraordinário sobrenatural algo sabe que verdadeiramente vai ser um divisor de águas na tua vida está por chegar Deus fala pra você não desanima não que o vale não será forte o bastante pra te destruir mas Deus manda dizer pra você aqui agora o vale será transformado em lugar de milagre o vale será transformado em lugar de libertação o vale será transformado em lugar de providência o vale será transformado em lugar sabe de vitória eu quero profetizar sobre você aqui agora se você querer levanta aí a tua mão deixa eu declarar aí você confirma e do outro lado declarando eu tomo posse dessa palavra eu tomo posse dessa palavra eu tomo posse dessa palavra eu quero profetizar eu quero declarar sobre pessoas aqui agora eu quero profetizar eu quero declarar sobre vidas aqui agora que o vale será lugar de milagre você vai obter milagre na presença do Senhor você vai obter milagre diante de Deus profetizo que o que era impossível pra você o que era uma tristeza profunda pro teu coração o que era uma inquietude pra tua alma eu declaro agora vai ser um testemunho um testemunho de grande reviravolta quem tava rindo e zombando quando te viu entrar no vale pensando que você não ia sair de lá quem tava rindo e zombando quando você entrou no vale pensando que você não iria sair deste lugar vai ter que ver o céu te abençoar vai ter que ver você saindo e ainda sendo canal de bênção sobre a vida de outras pessoas eu quero profetizar você vai transbordar levanta aí a tua mão deixa eu declarar sobre você aqui agora deixa eu profetizar sobre você aqui nesta hora em nome de jesus você vai transbordar onde estavam rindo zombando achando que porque você entrou no vale você não sairia mais de lá achando que onde você entrou você iria perecer exatamente onde você está e deus manda dizer pra você descansa o teu coração e aquieta na minha presença estou movendo estou tratando estou trabalhando no teu cenário e o inimigo não prevalecerá o vale vai ser palco de milagre o vale vai ser lugar de providência e deus manda dizer pra você diz lá levanta aí as tuas mãos não tem sido tempos fáceis ao contrário tem sido tempos difíceis onde as coisas por muitas vezes tem sim se complicado onde as coisas por muitas vezes tem saído sabe do controle não é desse jeito a ponto de você olhar e falar deus quando não é uma coisa é outra quando não é uma situação é outra que deus manda falar pra você aqui agora descansa o teu coração porque mais uma vez o senhor te dará testemunho pra contar mais uma vez o senhor mostrará o quanto ele é contigo neste lugar e deus fala pra você nesta hora você não pode desistir você não pode parar o vale vai ser palco de milagre é o que deus manda falar o vale na sua vida vai ser palco de milagre e o inferno não prevalecerá eu vejo você se alegrando não sozinha mas eu vejo você se alegrando com pessoas que são importantes pra você deus manda dizer descansa o teu coração porque eu trarei alegria pra tua alma eu trarei alegria pra você neste lugar onde o inimigo estava achando que você iria perecer vai ser exatamente onde deus te dará testemunho pra contar recebe a palavra profética pra glória do nome do nosso deus priscila levanta aí as tuas mãos meu amor obrigada pelo teu superchat declaro dez cem mil vezes mais sobre a tua vida deixa eu profetizar que em nome de jesus em nome do senhor jesus as portas pra você se abrirão eu quero declarar eu quero profetizar portas abertas na tua vida onde você contemplará o milagre do senhor o agir de deus profetizo em nome do senhor jesus você se alegrará você festejará na presença do senhor porque deus irá colocar nas tuas mãos esta providência a porta pra você vai abrir deus manda dizer pra você que agora a porta pra você vai abrir você vai voltar pra dar testemunho de portas abertas porque deus te abençoará recebe a palavra profética pra glória do nome do nosso deus queridos é tremendo o cuidado o mover dos céus para conosco fabiana levanta aí as tuas mãos vai eu vejo cansaço eu vejo desânimo eu vejo tristeza no coração só que deus manda falar pra você aquieta aí a tua alma porque eu sou contigo neste lugar o inferno tentou de todas as maneiras te oprimir ele tentou de todas as formas te paralisar só que esqueceu que o deus que você serve de ti sabe cuidar e ele não te abandona eu vejo deus cuidando de ti descansa o teu coração porque dentro do cenário completamente contrário deus manda dizer que uma grande surpresa uma grande alegria pra você chegará recebe angélica levanta aí as tuas mãos deixa eu declarar sobre você deixa eu profetizar sobre a tua vida aqui agora profetizo que em nome do senhor jesus toda a obra que o inferno estava tentando fazer contra você pra te paralisar porque eu vejo ele tentando impedir planos e projetos que já estavam entrando em execução sabe coisas que você decidiu no teu coração o inimigo estava tentando de todas as maneiras te paralisar só que deus manda falar pra você aqui nesta hora tem um projeto que você vai tomar nas mãos de novo e que você vai fazer porque deus te dará a condição de executar nenhum sonho ficará pela metade porque deus é fiel pra realizar é o que deus manda te entregar recebe stefani levanta aí as tuas mãos meu amor é tanta inveja não é eu vejo setas sendo lançadas na tua direção setas de inveja que tentam te paralisar e deus manda dizer pra você aqui agora aquieta o teu coração e descansa porque onde o inferno tentou onde o inimigo se levantou deus fala pra você nesta hora onde ele tentou te fazer vergonha envergonhado ele será eu vejo deus cuidando de você recebe a palavra toma posse pra glória do nome do nosso deus aline levanta aí as tuas mãos meu amor levanta aí as tuas mãos muito obrigada viu obrigado pelo teu superchat declaro 10 mil vezes mais sobre a tua vida profetizo sobre você aqui agora que em nome do senhor jesus todo o projeto do inferno está falido dentro da tua história o vale da sombra da morte será mais um testemunho que você contará porque tem situações que você não é a primeira vez pelas quais você está passando não é a primeira vez e deus manda dizer pra você lembra que assim como ele operou no passado agora ele também operará deus manda dizer que você tem milagre na bagagem você tem experiências com deus aí e deus fala pra você lembra do que eu já fiz porque mais uma vez eu farei por ti e deus fala pra você aqui agora não é tempo de desistir satanás quer ver você desocupar o teu lugar o inimigo quer ver você largar a tua cadeira pra nela se assentar só que deus manda falar persevera porque eu sou contigo e dentro do cenário eu irei te honrar recebe a palavra profética pra glória de deus a cristiana colocou assim missionária natália estou passando por este vale muito difícil mas creio que deus está comigo eu também creio nisso viu meu amor eu creio que deus está contigo te sustentando eu creio que a mão de deus está contigo te abençoando até porque se não fosse o senhor você não suportaria são tempos de perdas não é são tempos de frustrações eu vejo eu vejo decepção no seu coração e deus manda dizer assim pra você eu tenho visto o quanto inimigo tem usado outras pessoas pra tentar te atingir pra tentar te frustrar pra tentar te abater só que deus manda dizer assim pra você aquieta o teu coração e descansa e a tua alma porque estou eu colocando as mãos sobre a tua vida porque estou eu cuidando de ti dentro deste cenário e nenhuma palavra contrária nenhuma atitude de pessoas usadas pelo inimigo conseguirá te abater porque deus não vai deixar é o que deus ele manda te falar recebe a palavra profética pra glória do nome do nosso deus a adriana colocou assim gratidão missionária pela sua vida por ser canal de bênçãos em minha vida amém meu amor primeiramente muito obrigada viu obrigada pelas palavras proféticas obrigada por ser canal de bênçãos sobre mim eu declaro que tudo que você lançou sobre a minha vida volta pra você de uma forma multiplicada de uma forma linda de uma forma tremenda porque deus cuida de tudo viu gratidão pela honra pela consideração e eu já declaro sobre você eu profetizo sobre ti que em nome de jesus onde o inferno estava pensando que iria te abater deus envia socorro pra tua vida eu quero profetizar o socorro que você precisa chegando eu quero profetizar o socorro que você precisa sendo entregue nas tuas mãos deus te socorrerá dentro desta situação deus não te deixará desamparada deus não te deixará sozinha deus não te esquecerá aí ao contrário deus moverá em teu favor eu quero declarar que uma vitória lhe será entregue dentro de uma situação que pra você era impossível e você entenderá essa resposta como socorro do senhor recebe a palavra profética pra glória do nome do nosso deus queridos é tremendo esse cuidado esse mover dos céus para com a nossa vida kátia muito obrigada meu amor obrigada pelo teu superchat gratidão levanta aí as tuas mãos que eu quero declarar que o senhor te dará uma visão uma visão mais ampla o senhor ele te mostrará o que verdadeiramente você deve fazer e deus manda dizer descansa o teu coração e não se precipita papai tá falando assim pra você nesta hora as coisas irão se encaixar Deus Deus trará convicções e certezas pro teu coração pra que você não venha errar é o que Deus manda te falar descansa aí a tua alma porque Deus fala pra você aqui que ele tem planos e projetos pra você sim e o inimigo tenta frustrar e tem horas que parece que não vai dar tempo não é parece que o tempo tá trabalhando contra você só que Deus manda dizer que vai usar o tempo pra te favorecer descansa o teu coração porque Deus em tudo guiará a tua vida recebe a palavra profética em nome do Senhor Jesus glórias a Deus queridos é tremendo esse cuidado dos céus para conosco é tremendo esse cuidado de Deus para com a nossa vida eu quero declarar que este vale que você tá passando será um testemunho de vitória que não demore você irá contar este vale será um testemunho de vitória que não demora e você vai estar festejando do lado de lá porque você não vai morrer aí eu quero profetizar mudança mudança de cenário mudança de vida mudança de território você que tá aí dizendo assim Deus eu preciso de algo novo Deus manda dizer até de território eu vou te mudar prepara aí o teu coração vai ter mudança ei levanta aí as tuas mãos vai levanta aí as tuas mãos vai ter mudança papai tá dizendo o cenário será completamente diferente o cenário será completamente modificado vai ter mudança aí onde você está pra glória do nome do nosso Deus o Senhor trará mudança sobre a sua vida glórias a Deus eu quero declarar sobre você aqui agora eu quero profetizar levanta aí as tuas mãos uma grande mudança por estes dias você verá Deus manda dizer que tem gente que vai viver uma grande mudança e vai voltar aqui pra testemunhar tem gente que até de endereço vai mudar tem gente que até de endereço endereço novo Deus te dará território novo Deus te dará um espaço novo Deus te dará é o que eu declaro sobre você aqui agora você crê declara essa palavra pra mim essa palavra é pra mim se é pra você não fica só pra você não já deixa aqui o teu like já envia essa mensagem pra alguém alguém precisa ouvir a palavra a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você então deixa deixa Deus te usar glórias a Deus queridos deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre a minha vida que me abençoam através dos presentes virtuais através do superchat através do pix muito obrigada gratidão a todos que estão juntos gratidão a todos que são mantendedores dos nossos encontros que Deus multiplique de uma maneira linda e poderosíssima na sua vida hoje e sempre pra quem tá aqui nas redes sociais juntamente comigo onde eu não consigo deixar fixo pra você e você também deseja ser abençoador da minha vida é o m.natalialeandro arroba gmail ponto com m.natalialeandro arroba gmail ponto com que Deus abençoe que Deus multiplique que Deus faça na tua vida aquilo que você não pode fazer que haja prosperidade nas tuas mãos portas abertas caminhos abertos e que nada venha a faltar pra glória do nome do Senhor Jesus deixa eu declarar sobre você qual é o vale que você quer sair qual é o vale que você quer vencer qual é o vale que você quer transformar em testemunho de vitória neste lugar deixa eu declarar em nome do Senhor Jesus sobre você aqui agora porque eu creio que Deus de tudo cuidará glórias a Deus declaro em nome do Senhor Jesus que este vale que você está enfrentando que esta luta que você está enfrentando que essa prova que você está vivendo será mais um testemunho pra contar você não morre dentro deste vale você não perece dentro desta situação e você prova do cuidado do cuidado e da misericórdia de Deus na sua vida declaro e profetizo em nome do Senhor Jesus milagre sobre você declaro vitória sobre a tua vida e um cuidado dos céus sobre a sua história onde você sairá mais forte pra glória do nome do nosso Deus você crê então agarra a palavra profeta e confirma com muita fé aí com o teu amém amém queridos glórias a Deus que papai do céu abençoe a sua vida que o Senhor seja contigo e olha só quem recebeu de Deus deixa o like compartilha a mensagem com alguém tá bom faz isso agora pra não esquecer quem está nas redes sociais não deixa de passar no Youtube Natália Leandre fazer tua inscrição é gratuito não custa nada pra você e é importante pra mim então faz isso aí do outro lado pra quem está aqui no Youtube botãozinho de escrever aqui embaixo clica em cima vai aparecer um sininho clica nele vai aparecer todas todas as notificações clica em todas e pronto agora você também faz parte da família Youtube Natália Leandro seja muito bem-vindo queridos daqui pouquinho estou de volta como sempre e espero você aqui comigo